Oi gente, estou de volta com a minha super ajudante Raissa e hoje a gente tem dois amigos, né Rai? Quem que está aqui? Os dois amigos que vão fazer receita com a gente também. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um bolo red velvet, que amanhã é aniversário do papai, daí a gente vai fazer um bolo bem gostoso para comemorar o aniversário dele. Então como que a gente começa essa receita? A gente vai fazer ela primeiro batendo os ovos. Você vai colocar para mim? Então a gente vai colocar os ovos inteiros dentro da batedeira. Muito bem! E agora a gente vai ligar e vai deixar ele bater um pouco. A gente vai deixar ele bater aí mais ou menos uns 5 minutinhos e depois eu vou acrescentar o açúcar, tá bom? Bom, agora os ovos já bateram, eles já estão bem fofinhos, vem cá para dar uma olhadinha. E agora aqui a gente vai colocando o açúcar. A Raissa vai me ajudar a colocar o açúcar. Vamos lá, Raissa. Vai, me ajuda, bem devagarzinho. A gente vai colocando o açúcar. Vou diminuir um pouquinho a velocidade. Coloco todo o açúcar. E agora a gente aumenta a velocidade. E deixa eu bater mais um pouquinho para ele ficar um pouquinho mais estruturado. A gente colocou o açúcar e daí ele abaixou um pouquinho, tá? É normal, não tem problema. Agora eu vou abrir. Só para ter mais espaço. E daí eu vou colocar... A gente vai colocar aqui dentro agora os outros ingredientes. A gente vai colocar o chocolate. Segura para a mamãe. O chocolate derretido, meio amargo. Olha que lindo, filha. Chocolate. Amor, aqui? Agora vamos pegar... É, chocolate, né? Agora vamos colocar a manteiguinha. Eu não quero te passar o dedo, não. Agora vamos colocar a manteiguinha. Me ajuda a colocar a manteiguinha. Manteiguinha derretida. E vamos colocar também creme de leite. Depois eu coloquei, então, a manteiga derretida, o chocolate derretido e o creme de leite. Eu vou abaixar e bater mais um pouquinho. Ah, tem leite! Que lindo que está fome, né? O chocolate está na sua peça, filha. Mas tem o dedo. Espera aí. Não coloca o dedo agora, que agora é perigoso. Pronto, a gente já misturou todos os ingredientes. Agora a gente vai colocar os ingredientes secos. Espera aí que eu vou tirar esse. Porque se não... Espera aí. Passa o dedo. Pode passar. Me dá. Não, só passa o dedinho. Vê se está gostoso. Tá gostoso? Tá? Muito gostoso? Tá! Então, ficou assim a nossa mistura. Agora, nessa mistura, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar um pouquinho de corante vermelho. Você quer mais? Então, põe o dedo de novo. Tá bom agora, né? Agora tem que deixar um pouco com o bolo. Vai, lame! Eu vou colocar um pouquinho de corante vermelho. Tô usando esse corante aqui maravilhoso que ganhei da minha amiga Ana. Então, como esse corante ele é forte... E Red Velvet não pode ter medo, viu, gente? Tem que pôr corante pra ele ficar com aquela cor bonita lá. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, mãe. Não, agora chega, sim. Mas será que... Olha que linda que tá essa cor. Vou colocar só mais um pouquinho. Não tem jeito. É, não coloca o dedo, não. Agora chega. Agora, vamos colocar os outros ingredientes? Ajuda a mamãe aqui, ó. Agora aqui a gente vai peneirar. Vai colocando a farinha aqui pra mamãe. Não, coloca aqui dentro. Você não quer pôr? A farinha. Espera um pouquinho. Cacau em pó. Cacau em pó. E o fermento. Coloca o fermento aqui dentro pra mamãe. E eu vou colocar também só uma pitadinha de sal. Coloca também. Isso, uma pitadinha de sal. Agora a gente vai peneirar aqui em cima. Espera aí que você já me ajuda. Você vai me ajudar a mexer. Você vai me ajudar a mexer. Você vai me ajudar a mexer. Olha que linda. Pode mexer mais um pouquinho. Mexe. O dedo. O dedo de novo. Então tá. Então aqui tá a nossa massa. Pra ela ainda ficar muito mais gostosa, eu vou colocar um pouquinho de extrato de baunilha, que eu mesma fiz, que é com a fava de baunilha e vodka. Só um pouquinho. Pra dar um toque especial no nosso receito. Mãe, tem um pouquinho. Aqui. Espera aí. A nossa massa tá pronta. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho uma assadeira aqui. Uma assadeira. Agora a Raíssa vai me ajudar a untar a assadeira. Aqui, filho, ó. Passa aqui pra mamãe a manteiga. A gente vai untar com manteiga. Isso, passa em tudo. Aqui também. Enquanto a Raíssa 1, eu mostro pra vocês. Eu cortei um papel manteiga redondinho pra colocar no fundo. Eu dobro o papel manteiga e nessa distância aqui do raio, e daí eu corto e daí fica redondinho. É ruim, né? Manteiga pura. Manteiga pura não é gostoso. A gente já untou. E agora a gente vai colocar o papel aqui dentro. É o papel aqui dentro. Papá. Isso me ajuda. Papá. Papá, mãe. Isso, tá bom. Já pode tirar. Então... Tira. Agora a gente vai pôr a massa. Pô, mãe, já vai pode. Você bota? Você me ajuda? É. Pode roda. Isso, a gente colocou aqui no fundo, o papel manteiga. E agora a gente vai colocar então a nossa massa. Vem ajudar. Ih, 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 ih. Ai, ai, ai. Ai, eu não, não, não. Não, não. Eu tô fazendo meia receita. Da nossa receita que a gente faz nas aulas. Porque só tá a gente aqui na quarentena. Daí não dá pra ter muita massa também pra comer, né? Pronto. Agora eu vou levar no forno pré-aquecido. Pra assar. E depois eu mostro pra vocês como ficou. Bom, nosso bolo ficou pronto. Eu tirei ele do forno. Ele já tá assadinho. Eu vou passar aqui a espátula em volta. Pra soltar mais fácil. Como essa forma é uma forma de fundo falso, daí é só abrir aqui do lado, né? Que ele já vai sair. E agora eu vou virar dentro do prato. Massaia, mãe. É, a massinha do bolo aqui. Agora eu vou tirar o papel manteiga. O que é ruim? O que é ruim? O que é ruim? O bolo é ruim? Você nem comeu? Não. A minha massinha Ela ficou bem fofinha. Mas vocês podem ver que ela tá com mais cor de chocolate do que cor vermelha. É porque eu usei um cacau bem forte. Eu esqueci de ver que eu tava usando aquele cacau que deixa bem escuro. Se vocês quiserem deixar mais vermelho, daí é só não colocar o cacau e acrescentar a quantidade de cacau em farinha. Tá bom? Daí depois eu mostro pra vocês como ficou por dentro. E aí